Obrigada, Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Deputados e Srs. Ministro. As questões que eu vou dirigir são sobre habitação, sobre o investimento na política de habitação neste Orçamento do Estado e um primeiro comentário para dizer que este reflete uma escolha determinada e indesmentível e transversal a diversas áreas do Orçamento do PS, que é a escolha de reforçar o Estado Social. Nesta simples constatação, infelizmente, quebra-se imediatamente o consenso, escolhem-se lados ou mesmo trincheiras, como vimos no debate de nacionalidade, entre aqueles que entendem que o investimento público e a presença do Estado deve retrair-se e os que entendem, como nós, que o direito à habitação deve ter vocação universal e, por universal, eu quero dizer políticas que respondam também às classes médias e aos jovens. E, portanto, uma primeira nota factual de síntese sobre a habitação neste Orçamento. Nunca o país investiu tanto numa reforma na política de habitação. Nunca o país teve um programa tão abrangente ou ambicioso ou se propôs erradicar carências de habitação como o que já está a ser realizado e está previsto no programa Primer Direito. Nunca o país fez tanto estruturalmente para melhorar o acesso à habitação das classes médias, dos que têm rendimentos intermédios como hoje, rompendo aliás com uma opção de política iniciada, com Cavaco Silva e depois perseguida por outros, de primazia absoluta para a opção de aquisição de casa com custos de endividamento crónico. Pelo contrário, este é o Orçamento de Reforço Orçamental na construção e realitação do património público do Estado e do Parque Habitacional do Voluto, já aqui falado. Um orçamento de aumento do Parque Público de Habitação que o Estado dispõe. Essa é a resposta à pergunta qual é a reforma que o país precisa na habitação e o que fazer estruturalmente para ultrapassar a crise do acesso à habitação que se vive em Portugal. Concretizar justamente o investimento na habitação pública a custos acessíveis, abaixo do preço do mercado, para que o Estado responda no médio e longo prazo ao problema da habitação, para que não fiquemos reféns de crises conjunturais, sejam financeiras, de inflação, pandémicas, mas que provocam efeitos que, como sabemos, perduram no tempo e afetam mais do que uma geração. Não descartamos naturalmente no PS o debate de outras soluções, mas não podemos vacilar nesta convicção, sabendo que o tempo da construção e da reabilitação é moroso, é difícil e por isso não atacado pela oposição, mas as minhas necessidades identificadas pelo Primeiro Direito. Falta de aquecimento, sobrelutação e salubridade provam bem a dimensão do desafio que temos, para lá naturalmente, atravessando a legislatura, para lá do universo do PRR, e também lamentamos que não exista consenso em torno desta reforma. É também evidente, Senhor Ministro, que outras intervenções e soluções que atuem no mercado de arrendimento para mitigar os efeitos dos custos gritantes do acesso à habitação, que vai escalando sem que os rendimentos possam acompanhar, são necessárias, ganham relevância neste orçamento e, portanto, também pergunto-lhe diretamente sobre a expectativa do Governo com o reforço dos programas com a porta 105 e arrendamento acessível e a sua abrangência. Até porque esta questão é importante também com contraste para o passado. No debate na Generalidade dizia o Bloco de Esquerda que os liberais não fariam melhor. Para nós isso revela uma falta de memória, face àquilo que aconteceu no passado quando de facto liberalizámos o mercado, e por outros também, de imaginação. Falta de imaginação porque existe mesmo quem gostasse de liberalizar completamente o mercado de habitação. O liberalismo na habitação, como sabemos, significa mesmo unicamente desregulação, menos investimento e, portanto, mais desigualdades sociais. Termino, Sr. Ministro, deixando-lhe uma questão final, perguntando-lhe o mesmo sobre o andamento e sobre, enfim, dificuldades, existindo dificuldades de execução, se já estão a prever ou não atrasos, naturalmente, na execução do PRR, como alguns anunciam, e sobre o grau de ambição, naturalmente, que continuamos nesta matéria. Obrigada.